Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Se você não é inscrito eu peço que você se inscreva aí, né E se você estiver vendo esse vídeo por outro meio, simplesmente vá lá no facebook.com.br E dê um curtir na página pra você seguir aí os vídeos que eu estou fazendo ultimamente Ô Gudu, eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Lord's Mobile, tá Nesse caso aqui o que acontece, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas atualizações que eu fiz E também vou mostrar aqui, vai ser no gameplay, de um personagem que eu acho que eu acabei fazendo besteira De ter liberado esse personagem, tá Que no caso é o Corvo Negro, eu já estou com ele pra recrutar aqui, ó Né, já catei as 10 pedrinhas Porém eu acredito que eu deveria ter feito a perseguidora Porque ela tem stun nas skills, tá Como é que eu sei disso? Porque aqui na wiki dela Tem ela aqui, a Tracker, né E ela tem aqui no ranking 4, ela tem stun Que geralmente é algo a ser visualizado, tá Porque os heróis que eu estou usando, ou eles tem stun na rank 4 Né, e no caso ela tem stun na rank 4 Outro personagem também que não contaria aqui, seria a incineradora Porque ela só tem stun numa área pequena Mas em ranking 2, tá Ela já tem stun também, ó Ou seja, eu deveria talvez ter pensado em tentar liberar ela, né Mas eu fiquei meio assim, então Eu vou acabar, eu não sei se eu vou acabar até aqui, né Eu falei, eu ia testar essa build Então o corvo aqui, ele não tem stun Só que assim, se for trocar ela por outro personagem que não tem stun Então tá tranquilo, entendeu Por causa que ela causa muito dano Do mesmo jeito que a Tracker aqui, né A perseguidora no caso Ela também teria stun de 3 segundos aqui Que seria praticamente igual o Bob Só que se eu não me engano ela é dano físico, tá Então eu vou ver aí o que vai dar boa ou não, né Vamos fazer aqui algumas missões com ela Pra aí, vou ter que liberar meus personagens Meio que nessa ordem, tá Tipo, e ver se realmente vai prestar esse combo futuramente Então vamos aqui Ah, e outra coisa A Rael Scarlet Ela me deu 1%, mas vocês já viram no vídeo passado Vamos aí ver se eu consigo upar aí Tá É, o corvo negro aqui É óbvio que vai dar pra subir ela de grau bem rápido Porque eu já tenho muitos dos itens iniciantes aqui E também, o único problema é a questão de pegar level com ela, tá É, o que que ela dá aqui, né Ela simplesmente dá bônus pro atirador Defesa do atirador Então ela é mais voltada pros arcades, certo É, a review de status básico é essa aqui, ó Ponto de vida tem pouco Ataque nem é 4, etc Então aqui estão os pontos básicos Ela começa dando um dano em área, tá Que atinge por dano físico E, é, outro aqui que causa sangramento Né, é, o sangramento dela aqui no level baixo, né No caso, causa 50 de dano físico por segundo É, eu não sei qual que seria o próximo aqui Porque realmente não mostra, tá Aqui nos outros aqui é a mesma coisa Ela é só dano físico Então se você for lutar contra alguém que tem só dano mágico Geralmente o pessoal de dano mágico tem baixa defesa física Tá Então eu queria deixar isso bem claro aqui pra vocês É, outra coisa Eu posso gastar um monte de livro de XP nesses personagens? Posso Mas é bem interessante eu tá atacando aqui Já que é dano físico, né Tá, é, atacando o monstro, né Aqui, ó Tá marcando, ó Baixo Aqui, ó Jogue-a para baixo com ataques físicos O que que acontece? Eu não sei o que que presa afiada dá De item E até então eu não vi nada que possa ser útil por enquanto E já abri a rainha e pode me ajudar com relação aos arquivos Então eu vou tirar E aqui tem herói dano mágico Então eu vou tirar aqui Vou tentar fazer alguma coisa aqui com esses personagens de dano físico Que precisam ser ocupados a princípio E vamos ver aí que level que ela pega ali Eu garanto que ela vai pegar level muito alto nem nada Ela é um personagem pra usar futuramente Só que eu fiquei meio decepcionado depois Aquele momento foi só depois que eu vi Que o Corvo Negro Ele não tinha tipo, isso que não tem muito dano Isso é legal Eu vou mostrar também pra vocês um videozinho O cara mais forte Usou a mesma build que eu estou usando hoje Cheia dos stuns e tal E esse daqui é mais uma build de dano grátis Vamos ver a quantidade de porcentagem não é Uau, 0,72,78 Pô, level 3 Tudo bem, tá tranquilo Vamos ver o que que pegou de item de bomb É, pegou um ferrão E pegou aqui o shift Tá tranquilo Não tem um stress ainda Não tem um stress ainda É mais pra ver se pegava alguma XP ali Mas eu dei um inútil, né Porque eu quero simplesmente testar esse personagem aqui Então vamos ver se ela vai ser bacana E tendo uma equipe assim que eu tenho Digamos, full stun É legal, cara É bem interessante Eu ter esse personagem assim Tá Porque eu vou testar Se vai compensar colocar dano ou não no personagem Aqui ó, já pegou level 3 Aqui parece que tá upando De 15 em 15, né Aqui ó, já liberou a questão Então aqui ó, causa dano físico Vai aumentar de 10 em 10 E aqui vai aumentar de 10 em 10 também Tá Eu não sei se eu tenho review aqui Algum vídeo De review aqui do Black Crow Tá Pra mostrar pra vocês Como que ele fica No Lords Mobile Porque já existe vídeos aí na internet, etc Então é bem interessante estar verificando aí Eu vou pegar como exemplo, tá Eu não sei se vai ter Vou até tirar o som aqui Pra não Pra não spoiler Mas assim Como eu não tenho, galera O personagem full ainda Aqui o personagem tá level 38, tá Então dá pra vocês notarem aí Uma Vamos ver se eu tenho A parte das skills aqui Que mostra Alguma coisa diferente Que seria Se ele tá upando só de 10 em 10 Então A skill aqui é level 38 Outra level 38, etc Só que eu não sei se o personagem Vai acabar mostrando Ela tem um dano muito forte E ela acaba ficando com uma HP Na level 60 muito Tipo uns 9k de vida Assim, entendeu De novo, né Compensaria Matar rápido a pessoa Ou deixar ela com stun Tá Aqui é algo interessante, ó Dá level 38 E já não aumenta de 10 em 10, ó Tá vendo, ó Aumenta meio que de 6 em 6, tá Vamos ver se tem outra habilidade aqui Que no caso é a que aumenta de 10 em 10 Ó Realmente ela continua aumentando de 10 em 10, ó Level 80 Ó 1071 Daí dá 1081 E aqui dá o sangramento O sangramento, cara, é interessante Porque ele dá 836 de dano físico, né De sangramento E só pega o melhor em personagens de level baixo Ou seja, além de ele dar 1071 Ela vai dar ali praticamente os 2k Ou seja, dá tipo 3, 4k de dano Só essa skill aqui, né Porque vai dar 2.400 de dano Que é oito vezes 3, né 2.000, 3.400 3.500, mais ou menos Dano aqui Que vai tirar do personagem Cara, é dano pra caramba É muita coisa, tá Aí aqui eu acho que A questão de mostrar o escudo aqui Simplesmente só reduz a defesa É bom pra matar o tanque e tal E de novo tem um dano muito alto Só que assim, né Se ela atingir o personagem certo Ela derruba o cara, entendeu Então teria algo interessante Porque ela tem 3k em 931 de vida, cara É uma vida bem baixa, assim Se eu pegar aqui e comparar Com outros personagens, né Mas Aqui, ó Personagem Que é o meu tanker Que é o level 35, cara Tipo, tem metade da vida de um tanker Certo Esse outro personagem aqui Vai manter a vida Deixa eu ver aqui Bombardeamento Que esses daqui São personagens fortes Que eu posso ter como uma base Tá Se vai compensar ou não Eu acho que ela compensa Entendeu Porque, tipo Ela vai ter Mais dano Mais vida Que o Corvo Noturno Só que não vai ficar Tendo a A questão Do Como é que posso falar pra vocês Ó A defesa dela aqui Também tá alta Tá Equiperação por rodando Aqui acho que não vai ter Aqui tá comparando com Outro personagem Que é o tanker, né Aqui faz uma comparação Personagem healer Do mesmo level Então assim Se eu já tenho Alguns personagens ali Possivelmente Compense, tá Fazer um time Com ela aqui Pra mostrar Se realmente Vai valer Vai valer Essa Essa questão Né Aqui ó Outros personagens Porque cara O dano dela ali É meio que Absurdo Então eu vou tentar Montar com ela E tal Vou tirar o personagem Vamos subindo Aqui Só deixa eu Deixar o Corvo Provavelmente Que eu vou usar ele Muito Então assim Se eu tiver que tirar Do meu time Assim Eu tenho que deixar Prima dona E homem de palavra Talvez eu não tenha A incineradora Ou talvez A Corvo Negro Não seja um personagem Tão bom Justamente Só sobrou Por questões Do stun Tá Então Fica essa Essa questão Um pouquinho Não sei se pode dizer Assim Um pouquinho chata Eu vou gastar Aqui Tanela Aqui Vamos ver Já dá pra pegar Level 20 Tranquilamente Vamos ver se Tá evoluindo Lá Beleza Vamos deixar aqui Rodando E acho que o vídeo Termina por aqui Tá galera Então assim O que vier depois disso É simplesmente Alguns testes Que eu vou fazer Aqui agora Não sei se eu vou conseguir Deixar ela no level full Aqui Para ver se vai Compensar Ou não Tá Tem que ir O pau A questão do grau Dela aqui E se tiver full Vamos ver O que acontece Aí Tá Vou mostrar Os status Aqui dela Também Ó Já ganhou Um K De vida Beleza Tem pra ver Se vai subir Ou não Promover Acho que a promoção Aqui até vai Beleza O que precisar É porque Ela realmente Precisa de level Tá Ó Aqui vai precisar Fundir Beleza Tem bastante Item Esse daqui Tem Mas tem que Fundir o item Até aqui Não tem Como pegar Aí Aquela questão Falta Aqui Infelizmente Energia Tá Aí Tinha Uma Que paciência Entendeu Pra deixar O herói Level Maior Tá Eu vou Tentar Dar mais Um pouco De comida Aqui Pra ela Eu não Não tenho Como comprar Os negócios Mas Enfim Era isso Acho que O vídeo Ficou Exato Uns 10 15 minutos Daí do level 20 Aqui Eu acho Que eu consigo Ir upando Ela Só com Missões Mesmo Pequenas Missões Acho que Não tem Estresse Nenhum Aqui Tem O Tem A Asa Aqui Acho que É Tranquilo Acho que é importante Deixar os personagens full Pra quando eu precisar Já é Esse Dali Cara Eu não Tô Querendo Usar Porque Eu acho Que Eu vou Usar Nela Mesmo Aqui Tem Equipar Level 25 Então O que Der Pra Equipar Aqui Eu já Vou Utilizando Aqui As Costelas Nela Vamos Ver Ó Vamos Ver 34 Acho Que Se eu Quiser Colocá-la Pra Testar No Lugar Da Rainha Da Neve Acho Que É Válido Vamos Ver Se Vai Dar Boa Eu Acho Que Eu Vou Conseguir Lutar Com Ela Hoje Provavelmente Aí Eu uso Um 60 De XP Aí Acho Que Já Vai Usar Beleza Já Tá No Máximo Aqui Vamos Dar Uma Usada Aqui No Equipamento Usar Esse Daqui E Aqui Faltou É Um Item Bem É Chatinho De Conseguir Aí Aqui Ela Vai Ter O Dobro De Vida Aqui Vocês Conseguem Ver O Ataque Não Sei Se Eu Consigo Comparar Aqui Beleza É Praticamente O Dobro De Ataque De Um Tanker A Metade Da Vida De Um Tanker Lembrando Que Bater Eu Não Sei Se Ela Vai Conseguir Aguentar Porradaria Entendeu Como Isso Daqui Eu Sinceramente Não Sei Teria Que Comparar Aqui Com Outro Personagem Que Tem Bem Mais Ataque Que Ela Tá Level Menor 261 Aqui A Gatissa E Tal Eu Não Consigo Clicar Aqui Clicar Lá Nesse Tem Ó 230 Só Que A Gatissa Também A Mesma Coisa Ali A Gatissa Tá Um Pouco Mais Forte Ataque Mágico Beleza E Level 28 Tem Mais Vida Por Isso Que Eu Falei Da Perseguidora Aqui Ela Não Tem Por Rodado Ela Não Tem Recuperação Por Rodado Não Sei Por Que Isso É Uma Coisa Meio Louca Mas Enfim É Questão Para Time Para Arena Então Paciência Todos Os Personagens Que Não Tem Recuperação Por Rodada Que É Meio Complicado Aqui Ele Tem Bem Mais Ataque Não Não Tem Mais Ataque Mas Tem Mais Vida E Aquela Questão Que Ela Tem Stun Então Vamos Ver O Vai Rolar Como Eu Não Vou Dar Em Nada Então Vamos Fundir Aqui Um Mone Beleza Já O Pod Leve E Daí Fica Só Dependente Desse Item Aqui Que É Um Item Que Eu Vou Acabar Pegando E Eu Precisaria De Mais Vigor Mas Eu Não Tenho Dinheiro Então Vou Ficando Por Aqui É Vou Colocar Ela Aí Para Ver Se Dá Alguma Diferença E Vou Mostrar Para Vocês A Batalha Tá Que Eu Tive No Coliseu Eu Não Sei É Que Mostrei Para Vocês Aqui No Último Víde Eu Dando Um Cacete No Cara Lá Então Eu Não Tinha Como Saber Se Ia Bater Ou Não Então Ficou Para Dano Né Esse Lado Aqui Aqui Ficou Para Dano Também O Healer Vai Ficar Lá Atrás É E O Jeito É Tentar Pegar A Perseguidora Agora Usando Light Tipo Digamos Eu Vou Acabar Trocando A Perseguidora Colocar No Lugar Do Bombinhas Porque Ele Tem Um Dano Mágico Em Área Forte Mas Eu Eu Falei Para Vocês Eu Quero Testar Uma Build Inicial Que É Os Heróis De Inicio Com Full Spoon E Etc Se Não Der Boa Tudo Bem Não Tem Problema É Só Meu Teste Ué Não Ficou A Formação Sim Tinha Que Dar Ok Cabeção Deixa Ver Se Ficou Com Mais Poder 684 Ficou Mais Tranquilo Vou Mostrar Um Replay Para Vocês Agora Que E O Cara Tinha A Mesma A Mesma Que O Meu Ó 25 Aí O Já Morreu Lá Foi O Primeiro A Rodar Aí Aqui O Bombinhas Ele Não Conseguiu Atacar Ele Porque Daí Ficou Tipo Meio Que Parecido É Porque Daí Ficou Tipo Bombinhas Deles E Minha Healer Porque Meu Bombinha Acabou Morrendo Antes Já Que É Healer Deu Tem Que Curar Perdeu Perdeu Faz parte Cara Infelizmente Não sei O que significa Esse raio Na lateral Mas Se eu Pegar Aqui E Comparar Que O Pessoal Tinha Outros Heróis Inclusive Ela E Não Fez Nada O Herói Aí Paciência Mas Acho Que É Isso Por Enquanto Eu Estou Recebendo Ali As Joias Aqui Eu Venho Aqui Coleto Aí Realmente Vou Ter Que Tentar Subir Aqui Para 3 Mil Na Posição Mas Isso Vai Demorar Um Pelo Certo Como Outro Do Vídeo Curta Compartilha No Vídeo Só Explicando O que Eu Fiz Aqui E A Próxima Vai Ser Perseguidora Que Vai Ter Stumb Aí Eu Faço O Teste Com O Corvo Negro Se Vai Valer A Pena Manter Ela No Equipe E Com A Perseguidora Também Tentando Trocar Uma Ou Outra Apenas No Lugar Ali Que É A Questão Do Que É A Questão Simplesmente De Trocar Um Mago Aí Se Eu Ver Que Deu Boa Deu Boa Se Deu 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 Acabar Mantendo Isso Vai Ficar Para Próximo Vídeo Tá Eu Vou Acabar Mantendo Ali A Perseguidora E Ela E Acho Que Vai Ficar Bom Porque Bombinhas Ele Tem Stun Queiram Vocês Ou Não Ele Acaba Tendo Stun Certo Acho Que Aqui Não Tem Mais O que Eu Fazer Hoje Principalmente É A Questão De Energia Aqui Dos Monstros É Não Tem Como Colocar Mais Nem Nada Aqui Tudo Sem Grana Aí Paciência Minha É Os Coraçãozinho Aqui Vai Demorar Uma Eternidade Vai Regenerar Aqui Daqui 11 Horas Poderia Regenerar Mais Rápido Mas Enfim Que Único Meio Para Conseguir Mais Itens Tendo Chances Ou Não De Pegar O Item Que Falta Para Ela Ficar Aqui Full Aqui Não Tem Cara Esse Item Aqui É Chato De Conseguir Cara Já Tentei Pegar Ele Gastei Vários Mas Se der Vou Tentar Ir De Um Por Um Aqui Às Vez No Seis Daí Você Acaba Agressando Dez Assim É Bem Complicado Aqui Os Próximos Itens Talvez Não Tenham Disponíveis Também Que É O Grevar O Sapatinho Ó Fazer O Que Mas Vamos Ver O Que Acontece Certo Então Vou Ficando Por Aqui Um Forte Abaço Pra Vocês Até O Próximo Vídeo E Foi Tum, 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 tum